Boa Natasinha Boa Natasinha Aqui estamos nesse maravilhoso bota Aquele bota da pesada Essas damas bonitas Damas maravilhosas Aí temos no calor änder Da successors Não manapai Lá na Minapasota O que é? Sonho 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 Não Apo 허� одa gardão S mora Samba Em campeão O que é o que é o que é? xinminha, xinminha, da raxinha olha pra sua filha a terra xin que está batendo olha, que está batendo em do mil dólares essa terra xinha que está batendo pra sua filha e o meu cocaido é assento e o meu cocaido é assento O que é que é que é que é? Não vou dar a dança como ela Chiquinha da racinha Chiquinha da racinha Chiquinha da racinha Chiquinha de esta batera Chiquinha de pra sentir No que tu nasce No que tu nasce No que tu nasce Tu que nasce É pra sentir É pra sentir É pra sentir Que ai é pra sentir É pra sentir O cá tremendo Teanych Então vem para mostrar Meio querem trahar É pra sentir É pra sentir Sobretando Canteceram Chiquinha da racinha Chiquinha da racinha Oh Fui tomada, dança e poeta Ximimia, darba ximia Ximimia, darba ximia Fui lá, tomada, não te amo, não te amo, não te amo